Oi pessoal, bacana? Tudo bom? Beleza? Pitaeiros, pitaeiras, brasileiros e do mundo afora. Bem meninos, estou fazendo aqui umas comparações. Agora nós vamos, nós não, não é eu, nós vamos assistir um vídeo, mas nós vamos... Eu vou experimentar a Sugar Dragon, o Sugar Dragon. Bom, do lado dela eu trouxe ontem também uma saborosa. Por que, né meninos? Porque ela é pequena. Coloquei um vidro aqui desses comuns aí de 150 ml, de pimenta verde, molho de pimenta verde. Que tem vários tipos de pimenta, né, que vem nesses vidrinhos aí que a gente compra pelo Brasil afora. E está dentro de um prato comum mesmo, uma faquinha de mesa normal. E meus marcadores que eu coloquei aqui próximos também, para a gente ter noção do tamanho. Bom, a fama da Sugar Dragon é que ela é pequena mesmo. Mas, como dizem por aí, né, no ditado popular, são os pequenos frascos que tem os grandes perfumes. Aí vem aquele pessoal do mal, né? Também nos pequenos frascos tem os piores venenos. Mas, enfim, vamos voltar aqui para a nossa realidade. É muita alegria mesmo, menino, porque essa pitaia é famosa. Famosa, famosa, famosa. Fiz uma breve pesquisada sobre ela. Segundo os locais que eu apurei, ela é alto fértil. Mas eu polinizei, né? Na dúvida, não ultrapasse, como diz no trânsito, né? Então, na dúvida, eu prefiro polinizar. Vou abrir as duas. Ah, ela é pequena, ela é pequena. Mas, para quem tem um sabor, para quem tem um paladar mais apurado, quem não está muito afim de comer quantidade, e sim comer qualidade, porque tem essa diferença, né? Quantidade é uma coisa, qualidade é outra coisa. Eu cultivo ainda, tenho sempre a minha saborosa. Eu tenho três tipos da saborosa. E eu gosto muito dela, e tenho um pé de cada uma, e não vou desfazer dela. Porque, ah, ela é pequena. O que eu faço? Como duas, como três. Normal. Beleza. Bom, antes de provar, já estou aqui, meninos, salivando. Vou mostrar os detalhes, né? Vou mostrar mais de perto, ver se dá um foco aqui. Tem muita claridade aqui na minha tela, não sei se está dando foco, mas vou fazer o possível para dar um foco, para que a gente veja ela mais de pertinho, e a gente tenha uma noção como é que ela é. Bom, bem molhadinha, brilhosa, interessante, viu mesmo? Bem bacana. E acredito que eu vou gostar, porque é uma pitaia que o pessoal fala muito, mas muito bem dela mesmo. Temos aqui também a nossa saborosa, que eu vou deixar para o segundo plano, para não interferir no sabor. É, vamos ver o que vai dar isso aqui. E aí, galera, fala sério, hein? Casca fininha, bem suculenta e bem doce mesmo. E nada de acidez. Nada, nada de acidez. E eu não tenho um refratômetro, né, que mede o Bricks. Eu costumo até brincar, porque o meu Bricks está aí na língua mesmo. Se eu gostar, se a minha língua aprovar, meu paladar aprovar, está tudo bem. Então, não tem ainda. Eu estava olhando os preços aí, tem mil reais, novecentos, tem de oitocentos, tem uns de cento e pouco, tem até um de noventa e nove reais, parece, em algum lugar. Não sei se é bom. Não conheço as marcas, não sei as qualidades. Mas, cara, muito boa essa pitaia, viu? Muito boa. E eu vou falar com vocês outra coisa. Geralmente, quando um pé novo, recente, ele produz pela primeira vez, a pitaia talvez ela nem venha, assim, com todas as características que ela tem mesmo, na verdade. O bom você colher uma pitaia, para você saber realmente o sabor dela, o sabor verdadeiro dela, 100% mesmo, é depois de uns, sei lá, depois de dois anos, quando ela produz, quando ela tiver dois anos, a segunda produção dela, a segunda temporada. Isso está acontecendo comigo agora. A Vênus, minha do ano passado, eu já gostei muito. Mas, desse ano, semana passada, eu provei uma Vênus. O que é aquilo, cara? Eu tinha até, assim, pensado, pô, a Vênus é mais uma Nicarágua, mais uma amarela, uma vermelha mexicana, colombiana e tal. E não, gostei demais da Vênus que eu colhi esse ano. Mas o quê? Pede dois anos. Outra curiosidade que eu vi aí, também, nas minhas pesquisas, é que a Sugar Dragon, que ela é muito parecida, tem gente que acha que pode ser a mesma da Neon. Bom, eu tenho uma muda da Neon, que está bem pequena, não vai produzir esse ano. Só vou poder mesmo conferir na próxima temporada. A aparência é igual, pelas pesquisas que eu fiz também. Mas eu não sei, vamos ver. De qualquer forma, essa daqui eu tenho certeza que é a Sugar Dragon, que é a origem de onde veio, o presente do meu colega. Ele é super colecionador, ele é bem entendido nesse assunto, ele sabe muita coisa de pitaia e as fontes dele são bem seguras também. Então, meninos, fica aqui o meu registro, guardado de lembrança com a maior alegria, a minha primeira Sugar Dragon. Bom, e está vindo os botõezinhos, vocês viram aí no vídeo anterior. Vou deixar o vídeo anterior aqui na descrição do vídeo, mas é um anterior a esse, está fácil de achar aí. Mas vou deixar a descrição abaixo, que foi ela no pé ainda, onde eu mostro os clodódios e alguns botõezinhos que estão vindo. Então, galerinha, obrigado a vocês, tudo de bom, fiquem em paz. Vale muito a pena se deliciar com essa Sugar Dragon. Agora eu vou comer a outra metade e vou comer a minha saborosa, deliciosa, do coração, que o Titi adora. Então, eu deixo vocês com essas lindas imagens das menininhas. Tenham uma boa vida, tudo de bom para vocês. Até mais, valeu! Esse é o canal Pitaia Cultiva e Companhia. Sou o Eder, estou em Minas Gerais.